Um caloroso bom dia, boa tarde a todos para essa segunda sessão da primeira ronda do nosso programa sobre estudos estratégicos do Africa Center. Queremos dar as boas-vindas para o nosso colega do Sudão. O meu nome, ficamos a repetir, Luka B. Yongde Kovan. Eu sou o reitor acadêmico do Africa Center e estou a liderar esse programa de desenvolvimento de segurança nacional em África. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar, para o benefício daqueles que estão se unindo a nós e aos nossos panelistas, uma das principais conclusões da primeira sessão. O doutor Raymond e a senhora Michelle nos proveram um entendimento melhor do ambiente de segurança desafiador em África e algumas noções e definições que são relevantes ao desenvolvimento das estratégias nacionais de segurança. Deixe-me compartilhar com vocês, para o benefício daqueles que não fizeram parte da primeira sessão. A primeira conclusão é sobre o problema do ambiente em África. Embora os países possam ter a sua situação única de segurança em todo o continente, esses problemas são complexos e requer um entendimento melhor, uma diagnóstica melhor. E isso nos leva a uma solução. O que muitas vezes observamos em nossos países é que há uma solução, há soluções para resolvermos esses problemas complexos e muitas vezes as soluções são alheias às nossas experiências. E é assim que abordamos os problemas, entendendo a segurança. Embora as definições atuais de segurança são centradas em segurança humana e cêntricos aos humanos, cada país talvez define esse conceito a caber em seu contexto, em seu próprio conceito, mas é muito mais complexo do que isso. Em Burkina Faso, por exemplo, o que os senhores vão ouvir, é que eles resolverem ter uma discussão séria sobre como definir a sua segurança nacional. Em outros contextos, Kofi Annan capturou a complexidade de segurança em outros setores, e dizendo que não teremos segurança sem desenvolvimento e desenvolvimento sem segurança e não teremos nenhum nem outro sem respeito pelo meio ambiente. Terceiro, o conceito da estratégia. O conceito de estratégia é enraizado na doutrina militar e de guerra, e como utilizar os recursos e a força do Estado no desenvolvimento. Essa definição, centrada no aspecto militar, está passando uma crise, porque isso muitas vezes infeta o pensamento estratégico. E agora há uma redefinição das estratégias. Estão a mudar a conversa para outras abordagens mais holísticas. Com respeito a conceitos, há políticas que estabelecem visões e prioridades, uma estratégia. Por outro lado, é um plano de ação para a implementação do mesmo. O que importa é o conteúdo do documento. Alguns países implementaram as políticas de segurança e depois desenvolveram as suas estratégias. Combinando ambos em um documento que se chama Estratégia de Segurança Nacional. Inclusividade, a abundância de políticas e legislação e engajando os cidadãos em inclusão de questões de gênero, inclusive no setor de segurança. O que nos falta em África é não incluir certas noções de cidadania nesses planos. Um processo inclusivo em formular políticas nacionais vai cultivar as questões do cidadão no desenvolvimento, envolver toda a complexidade desses desafios e na abordagem governamental e também a abordagem que envolve toda a sociedade. Depois temos a perspectiva da pandemia. Isso tem alterado o pensamento sobre segurança e a gestão da segurança. Isso tem tido um enorme impacto sobre a segurança humana. A Covid-19 fornece uma justificativa para reanalisarmos as questões de segurança e examinarmos essas questões. O que queremos realizar nessa sessão? Estamos aspirando para três coisas, três pontos, e espero que os panelistas nos ajudem. Primeiro é discutir os fundamentos e a utilidade desses planos de segurança nacional. depois utilizar, examinar os compromissos da ONU e da União Africana quanto ao desenvolvimento dessas estratégias, envolvendo todos os intervenientes. E depois avaliar como essas estratégias de segurança nacional vão contribuir aos objetivos de desenvolvimento sustentável 16 e a visão de 2063 da U.A. Espero que os moderadores e os panelistas possam ajudar a abordar essas questões. Como já lhes disse, o diálogo continuará por 45 minutos. Durante essa sessão, vamos nos referir ao documento, a ferramenta de segurança nacional, que agora está disponível em francês e árabe, e dentro de pouco tempo estará disponível em português. Deixa eu apresentar essa sessão o moderador, o meu colega Freyly Schaap. Temos a biografia delas, mas eu vou falar sobre uns aspectos relevantes da sua experiência. Ela é uma especialista independente sobre conflitos de segurança, com 14 anos de experiência na área. Ela é especialista do setor de segurança nacional e trabalhou também no centro de Genebra para governança e segurança. E essa é uma agência importante na área de política de segurança nacional. Ela tem mestrado e doutorado do Instituto de Ciências Políticas de Berlim. Passo a palavra para a doutora Ferly Schaap. Muitos agradecimentos, doutor Luko, e também pela apresentação. Bom dia a todos e boa tarde. É um grande prazer moderar o painel de hoje. Eu quero apresentar primeiro os nossos panelistas. Considerando o assunto de hoje, não poderíamos ter dois indivíduos mais qualificados. O primeiro é o professor Medani Taitese, que é professor do Centro de Liderança Africana, do King's College, e é um grande especialista de assuntos de paz e de segurança, com um histórico maravilhoso de publicações sobre a teoria desse assunto, e também um histórico na área de serviço público, aconselhando governos e também entidades multilaterais. Ele tem redizido e desenvolveu textos da União Africana de reforma da segurança estratégica, e também desenvolveu essas políticas na Nova República do Sul do Sudão. Esses são os destaques de uma grande carreira, que serão relevantes para a nossa discussão hoje. Depois temos o doutor Abdel, que é o diretor do Departamento de Operações de Paz, mas essa é só a última indicação dele, um grande histórico de serviços. Ele trabalhou com a ONU já faz muitos, fazem muitos anos depois com a União Africana, foi vice-diretor de assuntos políticos do Gabinete Africano para a União Africana, e trabalhou com as comunidades regionais africanas, e trabalhou na área de mediação na África Oriental e Astral, trabalhou na área de assuntos políticos, e eu não imagino quem melhor para abordar os diversos níveis de colaboração regional e nacional com respeito a estratégias, o desenvolvimento de estratégias de segurança, dos quais vamos falar hoje. Vamos começar. Então, temos três perguntas para cada um dos nossos oradores, e esperamos que seja iluminadora essas conversas, e também que provoquem os seus pensamentos, porque os últimos 30 minutos serão dedicados às vossas perguntas e dúvidas. Professor Pratadeses, começando com o senhor, gostaríamos de saber sobre como o seu engajamento com a União Africana e a formulação das suas políticas de defesa e segurança, o que o senhor aprendeu disso, quanto à utilidade e os fundamentos para a estratégia de segurança nacional na África, e como o compromisso da União Africana para apoiar os países africanos, funcionando nesse contexto, especialmente nas áreas de transformação e reforma. Professor Pratadeses, se não estamos a ouvir, eu acho que o senhor tem que desligar a área de muda. Muito obrigado, Fili, por essa introdução e pelas perguntas. Obviamente, segurança nacional, a política de segurança nacional, o processo de desenvolvimento, tem se popularizado recentemente em muitos países em África, também na União, e como parte das reformas de estratégias da área de segurança. Basicamente, todo o conceito de política de segurança nacional foi introduzido e o seu valor e a sua relevância foi introduzido à União Africana, paralelo às demais políticas, mas especialmente depois do desenvolvimento após a construção, para possibilitar as políticas estruturais. Foi no contexto dessas discussões de desenvolvimento e o debate, quanto à União Africana. O NSP se tornou um dos principais pilares de influenciar de maneira positiva o comportamento dos Estados africanos. Foi nessa estrutura, no contexto dessa estrutura, nesse contexto que o NSP se encaixou em um dos documentos mais importantes da União Africana, que seria a estrutura da segurança. Isso não é um assunto em si só, mas isso também se encaixou nos requerimentos para a segurança nacional. Como requerimento, isso se tornou o segundo e um dos mais importantes requerimentos antes do engajamento dos países na reforma, processos de reforma de segurança nacional. A maneira pela qual os países se envolvem depende do contexto, sendo através do Conselho da União ou através de pedidos dos países em si, mas o documento estipulou que os países africanos precisam desenvolver estratégias de segurança nacional para que o processo de reforma possa se realizar. Foi nesse contexto que o debate surgiu. O primeiro requerimento feito pelo documento seria a estrutura jurídica e depois as políticas de segurança nacional para orientar essas políticas, o vínculo entre a CSR e as políticas de segurança nacional e silenciar as armas. Essa é a gama de vínculos que o eixo que realmente se vincula às políticas de segurança nacional não é uma exigência, mas sim recomendação. É aconselhar os países africanos a seguirem essas políticas e quando estiverem prontas, a União estará ali para apoiá-los até pouco o apoio da União Africana era em área de reformas, mas cada vez mais está a ser popularizado e reconhecido essas necessidades. Em termos do trabalho que precisa de ser feito a nível nacional, quais são os desafios que vê para os Estados africanos nesse processo de desenvolver uma estratégia de segurança nacional e os meios de apoio. Bem, um dos desafios é que as políticas, quer dizer, os processos são mais importantes na maioria dos governos nacionais. Os processos políticos, na sua maioria, não são inclusivos ou representativos ou amplos. O requisito principal é que tem que haver um consenso alargado, uma espécie de acordo em que os países encontrem um enquadramento. Essas políticas de segurança nacional têm que ter um entendimento baseado em consenso bem amplo. Para isso, o processo político deve existir. Na maioria dos países africanos não é essa a situação. Além disso, há também uma diferença entre a Comissão da União Africana e os países e as suas partes interessadas as políticas de segurança nacional. A Comissão da União Africana não tem uma relação direta com os parlamentos dos países. Por um lado, há essa lacuna política entre a União Africana e os governos africanos. A União Africana apenas encoraja os Estados, não tem um contato direto ou pontos de entrada para lidar com os processos a nível nacional. Eu creio que esta é uma forma e provavelmente tem a ver com a capacidade dos países africanos também. Mesmo a estratégia de política em termos de reforma do setor de segurança tem as suas características. Apenas recentemente, uma política dentro da reforma do setor de segurança foi introduzida. Até agora tem sido uma coisa institucional e técnica. Apenas recentemente, depois do retiro em 2019 em Djibouti dos dirigentes, é que se tratou dessa agenda a nível da Comissão da União Africana. nunca foi tratada a nível dos vários departamentos como gênero, etc. A menos que haja essa integração, não vamos ter implicações práticas nos Estados-membros. Então, vários desses desafios têm que ser tratados, abordados. Obrigada. O que eu ouço por isso é um problema de capacidade a vários níveis. tem que haver um ponto de partida a nível nacional. Como é que se pode fazer a implementação de uma estratégia de segurança nacional e enquadrá-las nos contextos das políticas da União Africana e da visão para 2064. é que temos que ver o valor da política de segurança nacional, tanto a reforma como a agenda. Por exemplo, o programa de silenciamento das armas. Mas também tem que haver uma incorporação dentro da agenda 2063. Isso torna-se um requisito para o desenvolvimento econômico sustentável. Para silenciar as armas, uma das mais importantes declarações da União Africana é que a segurança precisa de ser profissionalizada. não entra nos detalhes da governação, mas pelo menos explica em termos de reforma e profissionalização do setor de segurança. a menos que se tenha um enquadramento mais amplo de política de segurança. Não temos uma bússola, uma orientação como comunicar e o que comunicar e para que finalidade. Então, isso tem que ser um passo a ser dado. Os países têm que ter um consenso sobre segurança, as políticas de segurança não podem ser orientadas com base apenas num quadro nacional e não podem enquadrar-se na agenda de 2063 e também no silenciamento das armas nesse programa. Sem essa política ampla não podemos fazer muito e também teríamos um enquadramento para uma plataforma para um diálogo internacional. Os diálogos nacionais encontram-se em várias formas o tópico da violência por exemplo pode ser discutido e há fóruns e fora e processos que trazem diferentes intervenientes para esse diálogo mas fora isso há questão da previsibilidade há uma diferença entre segurança de a política de segurança e a reforma do setor de segurança tem que haver harmonização de políticas entre os estados africanos tem que se criar doutrinas de transparência na área da segurança para promover boas relações de vizinhança e relações internacionais temos sem essas políticas de transparência não podemos ter boas relações com os países vizinhos então a política de segurança nacional é o centro de tudo trata-se da previsibilidade dos estados um dos problemas mais importantes em África é que os estados africanos têm que ser previsíveis a única forma de fazer isso é haver uma política de segurança transparente isso vai ajudar a assegurar que os países possam relacionar-se uns com os outros com documentos abertos quanto à política de segurança do Egito a longo prazo a questão da suspeita mútua pode ter efeitos nas políticas regionais de segurança então é um processo nacional e regional e continental o documento mais importante depois da constituição sem isso não podemos orientar nenhum processo político muito menos o da reforma do setor de segurança e o documento da união africana como elementos principais tem esse processo de desenvolvimento de segurança e também há a profissionalização e a reforma dos setores de segurança para operacionalizar não apenas enquadrar e desenvolver a reforma do setor de segurança precisamos disso mas como eu disse muitas coisas ainda consistem em uma aspiração os documentos existem existe a vontade política mas em termos de praticabilidade ainda precisamos de enfrentar a realidade há muitas opiniões de peritos muitos processos e o apoio deve vir de think tanks e etc o apoio deve ser também da parte dos governos foi uma resposta bastante rica e eu vou tentar recapitular alguns dos pontos principais então sobre o desenvolvimento de políticas de segurança nacional há quadros gerais para paz e estabilidade num contexto internacional como a profissionalização do setor da segurança e as políticas nacionais da segurança servindo como bússola e estabilidade relações pacíficas entre os países vizinhos e de formas não violentas que afetem todas as populações isso em resumo obrigado vamos agora passar ao doutor a doutor Moussa que também responde a perguntas semelhantes de um ponto de vista um pouco diferente gostaríamos de ver do ponto de vista da sua experiência pessoal como da sua experiência nas nações unidas como vê o apoio aos estados membros em áfrica para a formulação das estratégias desenvolvimento de estratégias de segurança e as fundamentações disso muito obrigado Ferli e Luca pelas observações introdutórias e a apresentação simpática são membros respeitados do nosso setor de segurança é um grande prazer ter este diálogo convosco sobre políticas de segurança do ponto de vista das nações unidas eu creio que há algo que temos que ter em conta em primeiro lugar depois dos traumas das duas guerras mundiais o som desapareceu desculpa doutor não conseguimos ouvi-lo agora estava a falar da segunda guerra mundial em 1945 bem sobre a segunda guerra depois da segunda guerra mundial no centro da carta das nações unidas para evitar novas guerras e desenvolver promover a paz e a segurança segurança esse foi o fundamento a razão de ser a razão de être da intervenção das nações unidas no desenvolvimento de estratégias de segurança no mundo inteiro mas mesmo assim as nações unidas apoiam os membros os Estados membros no desenvolvimento das suas políticas de segurança desde o início de 1990 com uma visão estratégica para apoiar os Estados membros na elaboração dessas estratégias de segurança nacional eu creio que esse é um documento seminal e quando a Assembleia Geral adotou as orientações sobre o apoio das Nações Unidas às políticas de segurança nacional e seus processos esse documento deu o tom para documentos de segurança de desenvolvimento de segurança nacional no mundo inteiro e esse é o fundamento de que se está a falar para as Nações Unidas a formulação de estratégias nacionais da segurança permite aos Estados membros identificar as necessidades prioritárias responsabilização isto é entre o Estado e a sua população e essa responsabilização é muito importante em termos de aumentar a transparência e também a promoção da reconciliação nacional em alguns casos essas estratégias de segurança nacional temos que notar que é intrinsecamente política porque tem a ver com a soberania nacional então a própria política ou estratégia é um veículo é um veículo através do qual a governação ou esse processo de governação tem lugar agora o que falta em termos das nossas discussões é que a nível das Nações Unidas da CDO da União Africana ainda precisamos de ter estratégias e políticas a nível nacional aí é que estão os detalhes como pode ser feito quem é que vai fazê-lo quando vai ser feito essas são as questões que estamos a debater em termos de segurança nacional e para quem é que vai ser feito esses são elementos chave e as Nações Unidas neste momento tem meios limitados para ajudar países como Burkina Faso a Libéria depois do acordo de paz em 2003 Burkina Faso com o presidente a África a República Centro-Africana todas essas problemáticas trata-se de ajudar os países a desenvolverem suas estratégias de segurança nacional mas tem que ser feito a nível das bases também daí a questão de soberania e as diferenças sobre se realmente se está a desenvolver uma estratégia de segurança nacional ou uma estratégia de segurança do regime essa é uma distinção muito importante porque esse formato tem que lidar com todas as questões por exemplo ter em conta as diversidades étnicas tem que ser um processo inclusivo há medidas exclusionárias que afetam essas políticas no país da perspectiva das Nações Unidas a ONU não impõe essas políticas tem que ser tem que ser adotadas pelo próprio governo porque tem a ver com a soberania muitas vezes a ONU teve uns espaços para apoiar os países normalmente depois de conflitos depois de uma guerra quando onde não há uma uma fação ou um partido que esteja em controle do processo mas houve a dificuldade o desafio de segurança nacional em termos de estratégia mas já temos progressos nesses aspectos muitos exemplos em que foi dada essa assistência muito obrigado por essa reflexão foi muito útil foi um conteúdo muito rico no contexto da segurança nacional nacional estratégia de segurança nacional passando num plano ambicioso para um plano mais prático e também como essas estratégias devem ser promovidas para as populações em comparação com o regime e também mencionou os exemplos do Burkina Faso da Libéria da República Centro-Africana que desafios ou oportunidades é que acha que há para criar um processo inclusivo e amplo em que participem mulheres e jovens e elementos da sociedade setores da sociedade civil que muitas vezes normalmente não são incluídos nesses diálogos sobre segurança nacional que desafios e oportunidades é que vê nisso e porque isso é algo desejável sim mas como foi dito o processo para o desenvolvimento de políticas ou estratégias de segurança é tão importante como o produto e o produto depende do próprio processo quem senta na mesa é o processo quais são as questões principais a serem consideradas e as Nações Unidas tem visto isso está falando sobre qual a resolução 1325 mulheres paz e segurança que presta uma orientação um plano para mulheres especialmente para estarem na mesa serem participantes ativas no desenvolvimento de uma política de segurança nacional o mesmo se aplica aos jovens e à sociedade civil que participam agora isso é muito mais fácil dito do que implementado a participação das mulheres a abordagem da ONU tem sido através da capacitação das mulheres e advocacia contra barreiras a sua participação seja educação leis regulamento dessas barreiras contra a participação das mulheres em nossos países e segundo quando se fala da sociedade civil e deixo ser bastante franco governos em todo o mundo especialmente nosso continente tem muita suspeita são muito suspeitosos da sociedade civil encaram a sociedade civil muitas vezes como um inimigo tem uma lei a ser implementado tem de ser implementado para convencer os governos que precisam entender que não se pode criar uma estratégia de segurança nacional sem os intervenientes não estatais não estatais quando se fala dos países membros hoje se fala de comunidades toda natureza desse ambiente existe tem de existir no continente grupos de comunidade mulheres afiliações étnicas e se não se pode unir isso tudo numa visão nacional numa estratégia nacional vai ser um problema um grande problema do ponto de vista da ONU o desafio no desenvolvimento de ou ajudar os países a desenvolver essa estratégia de segurança nacional isso volta ao que o Medani estava a dizer sobre a União Africana essa questão da soberania e presenciamos exemplos em países como a Libéria após aquela primeira guerra civil em Síria a ONU tem um espaço naquele período de transição aquele período de transição em África após conflito são 12 meses na média não se pode desenvolver uma política séria de segurança nacional durante esse período de transição onde em que nenhuma das partes ao conflito está encarregado das políticas depois vamos à fase das eleições em que uma das partes do conflito surge ao poder e quando essa parte do conflito surge ao poder eles querem ditar querem dizer à ONU a União Africana que são os soberanos que são os líderes então uma estratégia inclusiva é muito então considerando as oportunidades a gente tem que se perguntar como se faça sequência dessas transições quando o processo de reconciliamento nacional ocorre isso tem que tudo culminar em estratégias de segurança nacional ou políticas durante esse período em que nenhum grupo está em controle é esse o dilema e que todos nós precisamos resolver mas muitas vezes devido à falta de recursos e essa multiplicidade de crises em todo o mundo não temos a paciência para assegurar uma transição adequada após os conflitos em nossos países e a estratégia de segurança nacional se concentra-se mais na segurança do regime ao invés de centrado nas comunidades precisamos ter oportunidades para advocacia com os governos para implementar sistemas de cota para as mulheres isso já ocorreu em vários ambientes no setor de segurança em Mali e em outros países essas políticas existem essas orientações existem mas também existe a resistência por parte de governos regimes e devido à soberania existe isso agora a maior oportunidade para apoio é quando ninguém está em controle do sistema do país e quando a ONU e os outros parceiros estão ali para ajudar o país a transicionar para a paz no contexto de ir para da guerra para a paz essas são uma das fases de criação da sociedade e é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU define e ao qual os países se comprometeram o objetivo 16 o senhor pode explicar como o objetivo 16 e essa estrutura se funciona nesse contexto do desenvolvimento de segurança nacional no contexto em que o senhor descreveu se considerarmos todo o sistema e eu vou falar sobre os objetivos os LDGs são uma continuação dos objetivos de desenvolvimento do milênio até 2013 o que 30 perdão o espectro dos objetivos de desenvolvimento é assegurar a inclusividade de segurança e prosperidade são esses os mais importantes se vejamos os objetivos estamos a falar aqui sobre o que é a segurança inclusiva sendo a saúde a inclusão de mulheres o objetivo 5 gênero igualdade tudo isso reforça-se um ao outro alguns dos objetivos são as estruturas para criar a prosperidade e inclusividade quando falamos sobre o desenvolvimento sustentável os objetivos de desenvolvimento sustentável as organizações regionais e sub-regionais fazem parte se vejamos a comunidade as comunidades africanas políticas elas provém estruturas para desenvolvimento de dessa paz sustentável da qual falamos e isso também aplica-se a outros componentes sendo governança a participação política a mesma governança também a força da Equas que deveria ser uma parte do stand-by do continente de Apsa e isso que o Medani estava a falar não é portanto a militarização da segurança mas sim o importante é criar a governança de segurança governança de segurança e estabilidade e paz para todas as comunidades portanto envolvemos as mulheres e no caso da África estamos a falar sobre como se considera as diferenças étnicas um dos grandes problemas é essa questão tem também problemas terroristas e o elemento étnico está a ser muito pronunciado nesse sentido e também inclusividade isso é número um e no apoio por exemplo do Mali ao acordo a comitê de monitoria dos acordos para implementação do acordo de paz no Mali tinha naquele caso zero de representação de mulheres e depois tinha a minuça que participou adotaram então a esse sistema de cotas de gênero em que todos os níveis de participação incluía mulheres pelo menos 30% de mulheres e na comissão de monitoria é composto de 30 membros de vários setores governo e aqueles todos que participaram do conflito tem cinco perdão nove mulheres e isso se consegue através de advocacia quando se fala do ambiente de conflito de hoje em África e vê-se a necessidade de extensão de trabalhos de extensão da comunidade não se pode ter intervenções na comunidade eficazes sem lidar com essa questão de divisões étnicas e com impacto básico e projetos que vão para reduzir por exemplo o conflito entre as pessoas das cidades e os fazendeiros por exemplo e os jovens que se aderem a essas milícias etc esse tipo de extensão é importante em muitos países é a polícia que faz esse trabalho que são os chaves e também no sistema jurídico isso envolve treinamento capacitação a polícia é muito importante nesse contexto e nesse componente o papel da mulher é a chave quando se fala desenvolvimento de comunidades e extensão para as comunidades para envolver a base a nível local ao meu ver estamos a progredir graças ao ambiente do conflito é importante ter essas operações antiterroristas por exemplo mas não são fins em si precisa ter diálogo precisa ter inclusividade e é isso que os SDGs estão a buscar de forma ampla muito obrigada por isso também uma intervenção muito rica eu vou então escolher alguns pontos mais importantes se diz que os SDGs nos convida a organizar uma visão de segurança mais inclusiva por causa do seu vínculo ou desenvolvimento sustentável e talvez nessa discussão estamos a focar demais em transição e conflito e o que notamos no início foi que muito dessa estratégia desse processo de desenvolvimento de segurança nacional tem sido vinculado à estrutura de SSR das Nações Unidas que definem agendas pós-conflito e mais vinculado àqueles lugares onde tem tido mais conflito e que convidaram ao apoio das Nações Unidas à reconstrução isso é importante entender mas no contexto mais amplo não transicional não necessariamente pós-conflito mas no conflito de desenvolvimento eu gostaria de saber mais por parte do doutor e do professor como vocês veem a relevância das estratégias de segurança nacional nos conflitos nesses contextos não conflito e no contexto de segurança inclusive como o senhor disse as mulheres e a sociedade civil já participam a nível de base mas que o espaço eles ainda não tem espaço na mesa em muitos casos professor o senhor gostaria de falar um pouco sobre a relevância do desenvolvimento de seguranças nacionais especialmente nesse contexto de não conflito as políticas de segurança nacional são importantes em todos os contextos já que até mesmo o SSR não se limita somente as situações após o conflito um dos legados da África que até as políticas da União quanto a SSR baseia-se num documento específico da União Africana que não é a base o fundamento das reformas de setor de segurança a nível da União é o documento do PSR não o documento de defesa comum e segurança o documento ideal para a SSR seria a a política de defesa e segurança comum que é mais flexível mais amplo em termos de analisar todos os aspectos todos os contextos em termos da estrutura normativa isso é mais pronunciado para tornar a União um ator mais normativo o PSR foca-se mais em reconstrução após o conflito o documento de 2006 do PSR infelizmente se tornou o documento orientador de políticas de SSR mas naquela época muitos países eram suspeitosos de SSR não se sentiam confortáveis com reforma de segurança mas era prático mas não era ideal o segundo documento que deveria ter sido o princípio orientador para o processo de SSR era convenção da União sobre eleições democráticas era um documento bastante avançado o meu problema é que os atores normativos da União eram limitados ou truncados ou limitados pelo fato que os chefes de Estado pegaram esse documento que orientavam o SSR e o SSR era considerado simplesmente um projeto após conflito agora foi uma das questões que eu não mencionei antes é o fato de que a estrutura da política da União Africana define mais em termos de da posse nacional e posse nacional ocorre quando cada país desenvolve a sua própria política posse nacional a ideia de posse nacional é quando os países aderem a uma visão definida do ponto de vista nacional uma tal visão consistente com objetivos definidos do ponto de vista nacional como se pode ter esses objetivos sem ter um entendimento mais amplo sobre as políticas estratégicas de segurança nacional e o problema no cerne desse debate em África sobre uma visão nacionalmente definida e a segurança de quem está implicado nessa visão isso nos leva àquela questão do processo quem está envolvido no processo cidadãos comuns ou alguém de fora ou chefes de inteligência quem está envolvido é a segurança de quem está implicado naquela visão se aquela visão é a base daquela ideia de posse nacional e uma política ampla de segurança nacional como o SSR é importante para a institucionalização do ponto de vista dos Estados Unidos da Inglaterra da Reino Unido seja qual for não se limita ao contexto de pós-conflito é muito mais importante do que isso e como expliquei toda a questão de promover uma caça em um país africano baseia-se em que pelo menos a maioria desses processos de SSR e política de segurança nacional são importantes para em todo o contexto em África tanto no nível nacional como na União africana isso precisa ser enfatizado e compreendido Obrigada por nos ter explicado isso em detalhe estamos a falar Dr. Moussa estamos a falar de ambientes em que há conflitos países que normalmente estão numa situação de paz nominalmente em paz não sei quantos países nesse caso existem uma quando há uma análise com a perceção de ameaça num país temos que ver isso como uma ferramenta de política a Boko Haram a sua atuação na Nigéria por exemplo e a situação na Somália muito do que acontece tem a ver com medidas exclusionárias e o uso de soluções militares em vez do diálogo para se chegar a um entendimento comum é irónico que hoje na maioria dos países Mali Nigéria e Somália estão a abrir as portas para o diálogo integrando os grupos como Al-Shabaab na Somália isso dá-nos uma grande lição porque hoje nenhum país no continente está isolado está numa situação de insularidade então isso é também muito importante como fator determinante para a definição do país nominalmente em paz a advocacia tem que disseminar esta mensagem que a segurança a segurança humana e a segurança do país mesmo não depende de um ditador depende de fortes execuções a transparência e a responsabilização das forças de segurança dos parlamentos do Poder Executivo e de uma comissão independente para os direitos humanos quanto mais inclusividade a transparência e pedras de toque alicerces para isso existirem mais a segurança é garantida se não estamos apenas a arrastar as crises nesses países eu creio que é muito importante convencer os legisladores em todos os países sobre as medidas exclusionárias e a manutenção do poder que são apenas temporários todos os membros da sociedade têm que estar na mesa de negociações para analisar as ameaças porque há muitas pessoas na periferia dos nossos países por exemplo há água potável habitação educação para as crianças quando não se tem essas garantias não há oportunidades para os jovens se afastarem de atividades ilegais e tomarem posse de armas temos que ver que se não lutarmos contra essas tendências contra o perfil étnico que é definido porque os países pertencem a toda a população essa estratégia a ser elaborada tem que ser a nível nacional então instituições fortes e transparentes e não indivíduos fortes e posse fortes fortes fortes